Está atrasado, Alshin. Uns sete anos, por aí. Teve sorte por receber a benção, Ash. Mas eu fui digno. Você não é meu mestre, Aurélion Sol. Não me curvo a você. Esse é mais um teste, Alshin. Responderei à altura. Você profanou um dragão, Brand. Pagará por essa heresia. Meros brigões desperdiçam a força do dragão, Seth. Shyvana, você se assemelha aos mestres. Mas não tem o mesmo poder. Aurélion Sol, impostor! Nos encontramos de novo, Alshin. Eu triunfarei! Seus dias de corrupção terminam hoje, Brand. Você traz desonra aos dragões, Seth. Você não passa de um lagartão. Você traz desgraça aos verdadeiros dragões. Sou a ventania em fúria. Você não sabe nada de justiça. Tenham a benção do dragão. Caia perante a tempestade. Palpe do trovão! Uma tormenta devastadora. Por Alshin! Põe os relâmpago! Velões sucumbem ao meu ciclone. Trovão da justiça! Eu sou digno! O mal sucumbe à força do furacão. Poder sagrado! Sinta a tormenta! Poder ressonante! A tormenta do dragão ruge! A destruição cai sobre todos! Uma chuva de golpes! Trovão ressonante! Fulgor relâmpago! Pelos dragões! Poder dragônico em meus punhos! Socos e clone! Fulgor dos céus! Fui treinado para isso. Meu corpo é minha arma. Ventania impetuosa! Você não é páreo para o furacão? Talvez seu arco encontre uma mão mais firme, Esh. Me desafie de novo, Alshin. Te enfrentarei quando quiser. O dragão da vida poderá descansar novamente. Suas bênçãos não foram suficientes, Seth. Levarei todos os vilões à ruína. Em nome do mestre Alshin. Lhe falta disciplina. Não tinhas chance contra o poder dos relâmpagos. A tormenta do dragão destrói todos os vilões. Indigno! Você não está à altura da minha força dracônica! A ventania dracônica é suprema! Esta é a vontade dos dragões. Com as bênçãos dos dragões, sairemos vitoriosos! Dragomantes malignos, vocês desonram seu poder. Dome os raios! Dome os raios! Tema o dragão! Alshin, seu poder relampeja dentro de mim! O poder do meu mestre é invencível! O poder do dragão me protege da destruição. A tempestade cresce até irromper. Volto empoderado sob o olhar de Alshin. Pelo poder de... Sério mesmo? Te ofendi, foi? E você tem a bênção de um dragão? Porque eu tenho, viu? Você é só um sopro de vento. Eu sou o próprio furacão! O seu dragão consegue fazer isso? Está atrasado, Alshin. Uns sete anos, por aí. Que? Não ouço seres inferiores a dragões. Mestre, me perdoe. Eu... Faguei!